A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição, agradecendo a presença antecipada dos senhores deputados aqui presentes. A reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão, segunda parte, da ordem do dia, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nós vamos, então, apreciar aqui o projeto de lei 29-2019, para o primeiro turno, dispõe sobre a política estadual de controle de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional, associado e das outras providências. O autor, a deputada Ana Paula Siqueira, o relator, o deputado Liss, e, no caso, nós avocamos a relatoria, diante da impossibilidade do deputado comparecer. Aparecer para primeiro turno do projeto de lei 29-2019, a fundamentação, a proporção em estudo tem por objetivo criar a política estadual de controle de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Segundo justificativa da autora, a medida regulamentar é de especial importância para o combate dos efeitos nocivos da adoção do sistema de patentes sobre os recursos genéticos existentes em território nacional. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que existe norma geral da União sobre a matéria, qual seja a Lei 13.123, de 2015, cujo artigo 3º, em seu parágrafo único estabelece que são de competência da União a gestão, o controle e a fiscalização das atividades de acesso ao patrimônio genético existente no país ou ao conhecimento tradicional associado. Nesse sentido, segundo a comissão, o procedimento que envolve o controle do acesso ao patrimônio genético submete-se às regras postas pela lei federal, devendo sempre ser submetido a cadastro ou autorização da União. No obstante, no âmbito da legislação concorrente, o Estado pode suplementar a legislação federal para atender às suas peculiaridades, desde que não contraria as normas gerais. Nós somos uma federação, então é por aí. Por fim, a comissão propôs o substitutivo número 1, por considerar que a proposição original, em alguns pontos, acaba por contrariar normas legais e constitucionais. Dessa forma, o novo texto promove alterações para que não haja interferência em atividades tipicamente administrativas a cargo do Poder Executivo, uma vez que o projeto de lei, de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou dispõe sobre programas decorrentes dessas políticas. Em análise de mérito, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável avaliou que a participação de Minas Gerais na condução dessa política pública será novidade, acrescentou que atualmente o Estado não é sequer consultado sobre a exploração do patrimônio genético existente em seu território, bem como que os Estados podem e devem produzir legislação capaz de preservar os recursos genéticos nativos e seus produtos derivados diante do relevante interesse público envolvido nessa questão. Ao final, apresentou o Substitutivo nº 2, com o objetivo de que a futura norma aponte diretrizes a serem seguidas pelo Estado, visando a proteção do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado. Naquilo que compete a esta comissão analisar, entendemos que a proposição original, ao estabelecer para o poder legislativo atribuições detalhadas para a implementação da nova política, pública, da nova política pública, cria obrigações de fazer que implicam aumento de despesas, tendo em vista que o processo, espera aqui, obrigações de fazer que implicam aumento de despesas, tendo em vista que o processo não se encontra instruído com documentação prevista no artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a proposição não poderia, em nosso entendimento, avançar na forma original. No entanto, as alterações promovidas pelo Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição Justiça e mantidas no Substitutivo nº 2 da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, visaram justamente resguardar a competência do Poder Executivo para definir como se dará a implementação da nova política pública. Em nosso entendimento, o Substitutivo nº 1 é mais complexo em sua formulação e, portanto, enseja o acolhimento desta comissão. Apesar dos aperfeiçoamentos realizados no âmbito substitutivo nº 1, identificamos que a redação do CAPT, do artigo 6º, dispositivo que define as medidas passíveis de serem adotadas pelo Executivo, deve ser aprimorada uma vez que o comando utilizado, qual seja, o Estado adotará medidas, reveste-se de caráter imperativo. Desse modo, aí permanece a criação de obrigações de fazer e, portanto, o empecilho já relatado quando da análise da proporção original. Para solucionar esse óbvio, sugerimos a aprovação de emenda que vise adequar a redação do mencionado dispositivo no sentido de conferir o caráter autorizativo. O Estado poderá adotar medidas. Nesse novo formato, a adoção de ações específicas dependerá de análise de conveniência e oportunidade por parte dos órgãos responsáveis. Análise essa, que inclui a dimensão orçamentária e financeira. Dessa forma... Então, antes de terminar, nós vamos suspender a reunião. Estava quase na conclusão. Estão suspensos. O deputado Dalmo Ribeiro Silva torna sem efeito a presente reunião por falta de córno. Ao mesmo tempo, sem ter iniciado, já... ... ... ...